Essa é aropa Opa! Feio de revo a fala o ano 9pm Vai pressionar Vai Está падando Está falhando Está acabando o ano que makes Está falhando o ano em précis Está falhando O ano que meu dassario está pagando Morreu Forçando, é vencendo, é vencendo O ano que makes foolish O ano que makes subconscious Olha ele O depurso de следующimi estão O pedum de l значит O dalejing que está na ordem Outro dia pegou o campeonato do Zalvo Agora sim, já pegou o campeonato do Zé Sonho do Trovado O campeonato do Zalvo já agora Já mais ou menos goleira Mais ou menos goleira Mais ou menos goleira Mais ou menos sacou o Nintendo Intralonetes Intralonetes Mais ou menos goleira Goleira antes Boilas cordas 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 Olha que miserabilidad Quem já jogou na perda O Boilas gestor Quaseu para baixo Foi um monstro do株. Foi 1,996. 204 00h30 1, 2, 3, 4, 3, 4. 194 00h30 sleeve Agora sim Alguém tem direito de olho pra vocês Voltando a bateria na igreja A igreja, torcendo essa Eu tô com o bravo, ué Eu tô com o bravo, ué Conseguiu sair, ué Conseguiu retener o alto Conseguiu nada, meu irmão, ué Olha, ué, eu metiou Conseguiu retener o alto Sentido muito agora, meu irmão Sentido bastante Mas é uma boeta história Opa, ele vai, o bravo, o bravo tá boa Ele vai ficar com o bravo, ele não sai Ele não sai daqui Sentido bastante forte, parte da bravo Tomou bravo na espada Brava, o bravo é muito mais forte Aí, aí, eu tô com o bravo Brava é muito maior, mas bravo, ele tá batendo Passou, só espesou o bravo Conseguiu retener o alto Conseguiu novamente Vamos lá, vamos lá Agora sim, jogou no ar, vai desativando o que é no papel do golpe Jogou na cidade, o que é pro Chile? Olha lá, Luiz, não pode! Não pode! Olha o tempo, Luiz! Olha o tempo, Luiz! Não pode! Não pode! Não tem problema, Luiz! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Senhoras e senhores Eu tenho um dedo na tua espera do arco Eu tenho um dedo na tua espera da minha frente Eu não gosto da minha força Eu não fome, eu acho que o meu senhor As caras vão te fazendo Olha o meu dedo E o meu senhor joelho vem E aí eu vou todo um ponto de cima O Mates tá aqui desesperado O Mates que entrava em fora Eu tenho dois dedo e o meu senhor Eu tô com a mão de cima Eu tô com uma vez em cima Eu tô com uma vez em cima O sorário mora em 4 de copo no campo, o senhor é uma maneira, o gol é só jogou em rosto o sorário inteiro, olha a gigante nuca, eu não estou estímulo, eu não estou em lugar, eu não estou em lugar, eu não estou em lugar. . 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 O Tombo conseguiu fazer o teste de qualquer coisa, não conseguiu fazer o teste O Tombo não deixou, o Tombo não deixou ele fazer o teste O Tombo entrou agora aqui, olha lá, o fundo das costas do meu coração O fundo das costas do meu coração, o fundo das costas do meu coração Eu vou dar uma bola aqui na frente Olha essas mãos ali, olha as mãos ali, olha A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos aprender, galera!